e olha aí galera vocês para quem não conhece aí a estrada que vai diretamente para para fazenda boa escolha estamos aqui ó fazendo aqui mais um vlog aqui pelo canal imprensa do povo aqui a estrada que vai para fazenda boa escolha olha aí choveu mas a estrada tá topado e chuta na hora olha só vai dando like aí no canal escreve aí acompanha nossa reportagem todos os dias e aqui é diretamente para fazenda boa escolha junto com no volante o Eric a Maria sua esposa a atriz aqui Andresa estamos aqui olha só que paisagem linda aí paisagem aí topada aqui na região do Nordeste de Alagoas aqui assim galera esse canal aqui é topado mostrando aí mais uma vez aí as nossas paisagens da zona da Zona da Mata Alagoana olha só que estrada aí essa é nossa trilha aí diretamente para as fazenda aqui ó olha aí salve salve galera imprensa do povo único portal né que tem um canal ativo na cidade de Joaquim Gomes é isso aí Quero dizer tem um YouTube aí é quer crescer mas não tem como não não soa né não não soa né não soa quer crescer aí você tá a sua cadeira quer crescer demais agora aquele coragem olha aí a mão a força de vontade Cresça, se você não quer ser criticado aí, desista dessa vida de YouTube, viu, desista, enquanto é cedo, olha aí pessoal, uma fazenda topada bonita aí, olha aí, diretamente aqui, pela estrada que vai para a fazenda, boa escolha. Dá um like aí pessoal, comenta aí quem já passou por aqui, comente, e manda um salve para todos os meus inscritos aí, topado, diretamente aqui para a fazenda, boa escolha, o dia hoje está nublado aí, já caiu muita chuva aqui, na nossa região, Mas estamos aqui, nessa estrada aqui, a busca de reportagem, busca de paisagem, mostrar para vocês aí, através do canal Imprensa do Povo. Olha aí galera, olha só que paisagem linda, nós vamos descer aqui, olha essa ladeira, descendo aqui a ladeira, Descendo a ladeira da Boa Escolha, olha aí galera, estamos aí mostrando aí para vocês, essa bela paisagem. Muita chuva aqui na cidade de Joaquim Gomes, pessoal, para quem não sabe, está fazendo a boa escolha, É a zona rural do município de Joaquim Gomes, Alagoas. Pois é pessoal, estamos aqui sempre buscando aqui, informações da nossa região. Boa, é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje. Muita chuva aqui, e a chacaída aqui, está prestes a cair, mas a estrada está boa. Boa é lavoura ali, a roça de mandioca. Vocês para quem não conhece uma roça de mandioca, pessoal, aí que mora em São Paulo, Rio de Janeiro aí, Goiás, Brasília, Mato Grosso, olha aí a roça de aipim, aqui é mandioca. Olha aí a roça de macaxeira, a gente chama de macaxeira aqui no Nordeste, olha aí. Nossa linda, verdejante. E é isso aí galera, mais um vlog para nós aí, para o canal. Hoje é 16 de dezembro de 2021, está chegando o final de ano. E estamos aí, ó, pé de cajuvo, para vocês verem aí, aquele pé de caju, ó. Natação de pé de caju, pessoal. Paramos aqui na praia, atrás dessa caminhoneta. Olha o cara ali punhando o caju ali, ó, fazer um suco. Homem de bem! Um suco. Ali, ó. Isso é bom demais, sô. É isso aí galera, curta aí nossos vídeos de hoje. Aqui do Nordeste brasileiro. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.